o pessoal olha onde maia tá com o sol quente desse montando bicicleta coragem tá coragem sua tá vai sol quente de derreter o teto e ela caçando muita bicicleta eu como não sou bobo né olha que eu peguei pra vir pra cá olha vai pai acelera perdeu a sandália onde é que nós vamos almoçar na casa da sogra e onde é que maia tá andando de bicicleta ó pronto agora não vai pra dentro não vai ficar no sol vai barbeira vai que eu quero ver pedala força só tá brincando gente olha que tá apenas início de setembro só nem chega perto do velho daqui pra dezembro começar o verão trincar pronto pai tchau pra galera fala valeu tchau galera até o próximo vídeo se inscreva deixa o like fui tchau 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 tchau